Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha Eu disse, é firma na chulipa e ripa na gorduchinha que você tem que entrar Ô louco, o que é isso? Safinha tá grogue hoje? Que isso? Sabe por que pessoal? É apenas uma brincadeira Hoje nós vamos passar uma receita do frango bêbado, tá? Ou frango na cerveja Lembrando que aqui é só uma brincadeira, hein? Pessoal, beba sempre com moderação, ok? Sempre na medida Não precisamos ficar bêbados, né? Vamos degustar as cervejas E hoje em dia, se fala muito, e tá muito em alta As cervejas gourmet, né? As cervejas artesanais Tá estourando pelo Brasil afora Então, nada melhor do que a gente passar algumas receitas Nesse quadro e no próximo, tá? Com cerveja Então, existem muitas receitas e muitos preparados Que nós podemos fazer usando as cervejas, tá? A gente pode fazer desde arroz Pão Carnes assadas Carnes guisadas ou braseadas Ou seja, cozidas do molho, né? Existem muitas receitas Até antepasto Reduções de cerveja Para fazer um caramelo de cerveja Para decorar o prato E para dar um sabor, ok? Então, existem muitas coisas Mas hoje nós vamos passar Uma receita muito simples Que é o frango bêbado, tá? Ou frango na cerveja Só lembrando, hein? Não vai tomar toda a cerveja E depois não vai sobrar nada para o frango Vamos lá, então? Ingredientes 4 sobrecoxas de frango 2 colheres de sopa de alho 1 colher de sopa de sal 1 colher de sopa de pimenta do reino Suco de 1 limão 1 colher de orégano 2 latas de cerveja de sua preferência Modo de preparo Em uma travessa Acrescentar as coxas de frango O alho O sal A pimenta do reino O suco de limão O orégano E mexer bem Espalhando por toda a coxa do frango De preferência Por debaixo da pele Ainda na travessa Acrescentar as duas latinhas de cerveja E deixar marinar Na geladeira Por no mínimo 4 horas Retirar da geladeira Levando a assadeira Direto para o forno Pré-aquecido Assando De 1 hora e meia A 2 horas e meia Ou até Que o líquido Da cerveja Seque Está pronto para servir Com uma deliciosa cerveja E aí Conseguiram chegar até o final da receita? Aposto que sim Lembrando sempre Compra 2 latinhas Ou 2 garrafinhas Uma Para você ir bebericando Enquanto você prepara o frango E uma Que é para garantir Que o frango vai ficar Bem curtido na cerveja Bem marinado Que vai dar um aroma especial Agora A receita é super simples Vocês viram É só temperar A sobrecoxa Com a coxa Do frango Você pode usar também Outras partes do frango Um frango passarinho Você pode pedir Para o seu açougueiro Você pode usar O peito de frango No caso Nós optamos Pela sobrecoxa Ok Pode usar Outras partes Não tem problema nenhum Outra dica especial Também É você Usar Uma cerveja Especial Elas são um pouco Mais caras Mas elas vão conferir Um sabor Diferenciado Para o seu frango Bêbado Para o seu frango assado No caso De você usar Uma cerveja De trigo Por exemplo É uma cerveja Mais encorpada Tá Então Ela vai resultar Num sabor Diferente Então vocês vão No supermercado Aí Hoje em dia Vocês já encontram Uma infinidade De rótulos De diferentes tipos De cerveja Você pode brincar A vontade E escolher Uma cerveja bacana Para colocar Nessa receita Ou pode usar A cerveja Que você está Acostumado A tomar Na sua casa A cerveja Pilsen Essas de latinha As mais comuns Tá Que fica ótimo Lembrando sempre O importante É o seu gosto É o seu paladar É você se sentir bem Ok? Maravilha? Então é isso aí Pima na chulipa E ripa no franguinho Até a próxima pessoal Obrigado